Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês algo novo. Como eu venho sempre falando para vocês, qualquer decisão que eu tomo aqui no meu cultivo, eu compartilho com vocês. Até mesmo porque tem muitas coisas que vocês estão sempre me perguntando, como por exemplo, em relação à adubação. E o assunto de hoje é justamente sobre a adubação aqui do meu orquidário. Mas antes eu mostro aqui como estão as minhas barbas de velho, está vendo pessoal? Crescendo maravilhosamente bem. Deu uma chuvinha agora de tarde, elas já estão assim bem hidratadinhas. Já secaram porque está ventando, mas olha só que saúde estão aí essas barbas de velho. Crescendo, arrastando no chão. Não reparem a sujeira do chão do orquidário, Mas é porque acabou chovendo e eu não varri. Era para eu ter varrido antes de chover. Mas aí choveu, aí ele está um pouco sujo. Aí agora amanhã de manhã eu passo a vassoura para poder deixar ele limpinho. Olha só como estão aí as barbas de velho crescendo aí. Ventando aí, elas ficam mais bonitas ainda. Vamos adentrando aqui. E o que eu quero falar, pessoal, vou procurar um local aqui legal para poder conversar com vocês. Essas aqui são as que eu tenho aqui para venda. Os cultivadores estão procurando muito, a demanda está muito grande, mas eu ainda tenho essas aqui. E o que eu quero falar aqui hoje, pessoal, é justamente sobre a adubação. Como vocês sabem, quem já me segue aí no canal há mais tempo, eu utilizava aqui nas minhas orquídeas o Ferti Plus. Tem gente aí que já conhece o Ferti Plus. Quem não conhece ainda, vai lá na internet e faça uma pesquisazinha que vocês verão de qual adubo eu estou falando. O Ferti Plus, pessoal, é um fertilizante líquido. Ele é muito bom, porém ele não é tão prático porque a gente tem que aplicar toda semana. Essa é a recomendação do fabricante. É muito bom para enraizamento, principalmente para a gente adubar orquídeas assim em pedaços de madeira, como essa aqui que vocês estão vendo. Está vendo? Porque a gente faz a pulverização e a orquídea já está nutrida. Mas isso a gente tem que fazer semanalmente. E para mim isso aqui acabou se tornando inviável. E além disso, também o fabricante recomenda um banho em toda a orquídea uma vez por mês. Zenivaldo, por que isso? Porque à medida que a gente vai adubando as nossas orquídeas, vai acumulando aí excesso de sais no substrato por toda a orquídea. E isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento, causando queima de raízes e por aí vai. E como aqui eu não tenho água o suficiente para poder estar regando as minhas orquídeas, então isso poderia começar a gerar problemas com queimas de raízes. E aí eu acabei suspendendo há uns quatro ou cinco meses. Esse tempo todo as minhas orquídeas ficaram sem adubação, mas mesmo assim floresceram. Quem estava aí para florescer. E agora eu resolvi adubar todas as minhas orquídeas. Só que agora com o Rimitsu. Zenivaldo, você está ganhando o que para poder falar sobre esse adubo? Olha só pessoal, não estou aqui fazendo propaganda de adubo nenhum. Eu só estou falando aqui o que eu estou utilizando. Então, como eu havia prometido para vocês, quando eu suspendesse o uso do adubo e começasse a usar outro, eu estaria aqui compartilhando com vocês. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que fica o adubo. Olha só, a gente vai adubando. Eu joguei dessa forma, mas tem outras formas pessoal. A gente pode colocar no porta-adubo. A gente pode colocar numa trouxinha de meia de seda e pendurar para a medida que a gente for regando as orquídeas, ele ir liberando os nutrientes. Ou a gente também pode fazer uma trouxinha de esfagno. Essa dica aqui foi a dica de uma seguidora nossa aqui do canal, a Dona Emídea. Ela faz assim com as orquídeas dela. E ela me deu essa dica. E eu irei fazer assim na próxima adubação. Eu, no primeiro momento aqui, eu fiquei preocupado porque eu achei que ia escorrer o adubo, mas graças a Deus ele já grudou aí no substrato, no esfagno, e está aí nutrindo a orquídea. Olha só pessoal, que enraizamento maravilhoso. Isso aqui é uma catleana etistoglossa. Está começando a encher a espata aqui. Ela está muito linda. E ela vai florescer muito bem. O Rimitz, pessoal, vou mostrar aqui mais outra. O Rimitz, pessoal, ele é um fertilizante muito completo. Então, não precisa outro fertilizante para poder a gente estar colocando aí nas nossas orquídeas. Ele já é o suficiente para poder desenvolver bem a orquídea e florescer. E, apesar do pouco tempo, eu já estou começando a perceber resultados. É claro que minhas orquídeas estão aí a todo vapor. Até mesmo durante todo esse inverno, elas continuaram enraizando muito bem. Não tive problema nenhum. Pelo contrário, nos outros anos, neste período de inverno, elas sempre paravam de crescer raízes, entravam no período de dormência e não crescia mais raízes. Só quando começavam as chuvas de primavera. Nesse ano, elas passaram o ano inteiro enraizando. E a prova vocês estão vendo aí. Em pleno inverno, elas estão aí enraizando a todo vapor. Só que depois que eu adubei com o Rimitz, algumas raízes começaram a bifurcar. Então, isso é sinal de que já está surtindo efeito. Vou passar aqui para o outro lado. Olha aqui mais enraizamento muito bom. Está vendo, pessoal? O Rimitz, pessoal, ele gera um pouco de bolô de fungos, na verdade. Mas isso é dele mesmo. Isso aqui, aquelas pessoas que já usam há mais tempo, falam que isso aqui é normal, não tem problema nenhum. Tem um cheirinho também um pouco desagradável, mas nada que incomode tanto assim. Eu nunca utilizei o Rimitz antes, então, assim, para mim é novo. Mas eu já consigo ver resultados. Todas as minhas orquídeas aqui estão adubadas e já enchendo a espata aí para florescer. E uma coisa bem interessante aqui, pessoal, que o meu cultivo na cerâmica e no cimento, em quantidade, foi iniciado este ano. No início desse ano, eu fiz o replante de todas as minhas orquídeas e eu pensei que elas nem iriam florescer. Mas elas estão aqui se desenvolvendo muito bem. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui, esse enraizamento. Olha aí o adubo. Olha aqui. Espata floral. Olha o tamanho dessa espata. Eu pensei que nem ia ter floração ou, no máximo, uma flor. Mas olha só a quantidade de flores que veio aí. Então, está se desenvolvendo super bem. E isso é maravilhoso. Então, todas as orquídeas estão adubadas aí com o Rimitsu, como vocês estão vendo. Olha aí. E eu também, pessoal, voltei a aplicar o enxofre, porque também terminou o meu e eu não tinha nada para aplicar. Então, esse tempo, esses quatro, cinco meses, as minhas orquídeas ficaram sem cobertura. Mas agora elas já estão aí bem nutridas. Zenivaldo, você não está aplicando demais, não. Apenas uma colher de sopa de Rimitsu em cada vaso, em cada disco. Nos maiores, nos menores, uma colher de chá. E é isso aí. O fungozinho é esse aí que cria. Está vendo? Mas isso aí não é problema algum. As pesquisas que eu fiz já demonstram isso. Olha só aqui, pessoal. Outra espata floral aí enchendo. Dá para a gente ver aí. Outra aqui. Outra ali verde. Olha só aqui que interessante. Está vendo, pessoal? Vai florescer uma com espata verde e outra com espata seca. Isso aqui é típico de ametistoglossa. Olha a outra ali atrás. Olha a outra aqui. Então, é isso aí. Então, eu estou muito surpreso porque eu não imaginei que iria florescer essa quantidade que eu estou vendo que vai florescer. talvez não com hastes gigantes de flores, mas com uma quantidade, assim, bastante considerável. Inclusive, está vindo hastes florais. Olha ali. Sem espata. Olha aqui. Deu para dar uma focadinha aqui. Olha ali. Está vindo sem espata. Então, isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom. Agora, ano que vem aqui, a floração será um espetáculo. Não tenham dúvidas. Elas estão com as folhas sujinhas assim. É o enxofre que eu apliquei. E tem mais botões para lá. Mas, eu não vou me alongar aqui hoje. Depois, eu mostro com mais calma para vocês. Para não ficar tão longo o vídeo. Olha só para essas raízes aí. Olha só como estão. Brotos novos estão vindo aí. Olha só ali. Olha só aqui. Está vendo, pessoal? Olha isso. Está vendo? Então, minhas orquídeas estão maravilhosamente bem. Comecei a ter aqui um ataque de coxonilhas. Mas, eu já apliquei o colosso. Tive que aplicar. Porque eu não estava dando conta somente com limpeza. E, já estou vendo que já diminuiu consideravelmente a quantidade de coxonilhas. Olha a outra espada ali enchendo. Tem outra aqui e ali. Está vendo, pessoal? Aqui nesse meio. Olha ali. Tem essa orquídea aí também que vai florescer. E, para encerrar, eu vou mostrar uma ali. Que está vindo botões. Apenas três botõezinhos, mas já está vindo floração. Replantos que eu fiz também esse ano. Aqui tem uma ludemaniana pincelada. Que foi do meu amigo Cláudio. Que também é seguidor do canal. Ele mandou essa orquídea para mim. E, já está vindo aqui uma floração. Como ela está enraizando, eu não vou abortar. Eu iria abortar. Mas, como ela está enraizando e ela não está desidratada. Eu vou deixar ela aí florescer. Então, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês aqui hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe lá seus comentários. Dúvidas, sugestões. E a gente vai dialogando. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.